É o que eu falo pra vocês, a gente trabalha contra Rio Branco, contra Azures, contra Aruco, contra CRB, contra Cuiabá, contra América Mineiro, a gente perde dia de estar com os amigos, de estar com a família, de sair, a gente larga tudo por causa do Atlético. A gente abrimos muita coisa pra estar aqui, sempre produzindo conteúdo em todos os jogos da temporada com vocês, às vezes tem muita coisa pra falar, às vezes não tem, às vezes são jogos super atrativos, às vezes não são, jogo 9 da noite do sábado, jogo 4 da tarde do domingo, jogo terça, quarta, quinta, não importa, a gente se propõe a estar aqui pelo Atlético, pelo trabalho que a gente busca fazer, pelo amor que a gente sente ao clube. Mas a gente tá aqui em todos esses jogos, também pensando em chegar em jogos como hoje. A gente tá aqui em todos os jogos que parecem ser pouquíssimo atrativos, pra gente tá aqui trabalhando em jogos como hoje. Infelizmente eu não vou poder tá na Arena da Baixada, mas eu acho que é a realidade de muitos e muitos atleticanos em volta do Brasil. É a realidade de uma torcida que cada vez mais é nacional e conquista os estados, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste. No Norte, o Atlético, ele deixou de ser um clube regional. E esse crescimento do Atlético, deixou de ser um clube de bairro, deixou de ser um clube de estado, deixou de ser um clube de região, deixou de ser um clube nacional. Hoje o Atlético é internacional. O desafio da Libertadores, o sonho da Libertadores, ele só mostra que não tem mais limite no Brasil que segure o Atlético pra ele poder sonhar. Porque toda grande conquista, em algum momento, foi um sonho. E do Atlético não foi diferente. O Campeonato Brasileiro, em algum momento, foi um sonho. Em 2001 se ganhou. A Arena da Baixada, em algum momento, foi um sonho. Imagina ter um estádio de Copa do Mundo, o mais moderno das Américas. Parecia tão distante. Se realizou. Títulos internacionais, repetindo, títulos, no plural, em algum momento, foi um sonho. E acabou se realizando. Ter jogadores do nível de Fernandinho, de Vidal, de Vitor Roque, em algum momento, foi um sonho. Que acabou se realizando. Então, pro Atlético, o sonho é só mais uma etapa da realização. O sonho é só mais uma etapa da conquista. O sonho é só mais uma etapa do que a gente, certamente, vai alcançar. Porque o Atlético, ele não sonha em vão. O Atlético sonha. Trabalha, busca, realiza. E a Libertadores não vai ser diferente. Eu não sei se vai ser em 2023, eu não sei se vai ser em 2024, eu não sei se vai ser em 2025. Mas vai ser. Porque esse clube quer. Eu, quando o Atlético entrar em campo pra jogar contra o Bolívar, com 30, 35 mil pessoas ao lado dele, precisando ganhar de três gols. Tudo isso que eu falei vai entrar em campo junto com o Atlético. O sonho, a realização, a busca por alcançar algo que é muito grande individualmente pra cada jogador, coletivamente pro grupo, institucionalmente pro clube. E assim, quando você tem muita coisa em jogo, você precisa dar o seu melhor. Quando você tem muita coisa em jogo, o 100% talvez não é o suficiente. Ou mais ou menos, com certeza não. Agora eu acho que a gente tem que debater se o 100% é suficiente. Porque eu gostaria muito de ver o Atlético fazendo o melhor jogo da temporada dele contra o Bolívar. Mas eu gostaria também de saber que daqui a algumas semanas eu posso ver novamente o melhor jogo da temporada do Atlético contra o River. Ou contra o Inter. E depois contra o Flamengo, ou Fluminense, ou Argentinos Júniors, enfim. Saber que o Atlético tem toda a condição de crescer na competição. Saber que o Atlético tem toda a condição de se formar numa equipe campeã. Porque time campeão não tem cara de campeão, não tem corpo de campeão. Você vai se moldando campeão. Ninguém é campeão por antecedência, ainda mais de uma Libertadores, que é uma competição que não dá nada pra ninguém. Você tem que lutar em cada centímetro de gramado pra você conquistar os seus objetivos na Libertadores. E é isso que o Atlético precisa fazer contra o Bolívar. E digo mais, é isso que o Atlético vai fazer contra o Bolívar. Eu não tenho dúvida que o Atlético vai se dedicar, que o Atlético vai se matar em campo por essa classificação. Eu posso ter dúvida se o Atlético vai passar ou não. Isso eu não tenho como ter certeza. Isso seria arrogância da minha parte de chegar aqui pra vocês e falar, o Atlético vai passar com certeza. Mas que o Atlético vai lutar, independente do que eu acho do jogador X ou do jogador Y, eu não tenho dúvida, assim como eu não tenho dúvida que a Arena da Baixada vai estar um caldeirão, assim como eu não tenho dúvida que o Bolívar vai sofrer na nossa mão, assim como eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos os jogadores do Bolívar vão estar falando. Um dos ambientes mais hostis que a gente já enfrentou foi a Arena da Baixada, porque a Arena da Baixada tem esse poder. Não é só o Atlético que vem crescendo e impulsionando no continente como um todo. A Arena da Baixada também. A torcida do Atlético também. Porque essa torcida é o maior patrimônio do clube. Então quando o clube cresce, a torcida cresce junto. Quando o clube alcança um nível gigante, a torcida alcança esse nível junto. E eu tenho certeza que assim como vai ser um jogo onde os jogadores vão se matar, a torcida vai estar do lado do Atlético. Você que está vendo esse vídeo que vai para a Arena da Baixada, vai com essa cabeça. A classificação pode não ser sua responsabilidade, mas a classificação passa por você. A virada passa pela arquibancada do Joaquim Américo. Independente do setor. Independente do setor. Setor mais rico, setor mais pobre, setor da Fanáticos, setor da classe A, A, A ali no VIP, no camarote. Mas é o grito do torcedor atleticano que vai começar a virada. Eu acho que o torcedor do Atlético tem que cantar durante 20 minutos antes de começar o jogo. Vamos, vamos jogadores, queremos ganhar a Copa Libertadores. Esses caras precisam ouvir isso no aquecimento o tempo inteiro. Libertadores, estamos chegando, meu rubro negro, seremos campeões. Os caras tem que ouvir isso no aquecimento o tempo inteiro. A palavra Libertadores tem que estar na cabeça dos jogadores quando eles entrarem. Quando eles passarem pelo túnel, está ali glória eterna. Não é um objetivo de temporada. É uma missão de vida. Porque se esses caras eles ganham a glória eterna com a camisa do Atlético, esses caras eles estão eternizados na história do clube, eternizados na história da competição. Então assim, é um jogo muito grande. É um jogo muito grande. E a KTO vai estar com a gente nesse jogo, tá? É importante dizer que a KTO vai estar com os melhores odds, os melhores mercados nesse jogo. E eu já escolhi a minha primeira aposta que é essa aqui. Gol do Vitor Roque a qualquer momento. 1,80. É impossível o Vitor Roque não fazer um gol. Ah, mas o Vitor Roque tá com o cabelo amarelo. Ah, mas o Vitor Roque começou a namorar. Ah, mas... Irmão, é impossível o Vitor Roque não fazer um gol nesse jogo. Escreve o que eu tô falando pra vocês. É completamente impossível. Então assim, é um sentimento de vai ser difícil, mas vai dar. E eu não quero nem falar do Bolívar, se o Bolívar é fraco, se o Bolívar é forte. Eu quero falar sobre o time do Atlético. Falar sobre o time do Atlético. Porque vai ser um jogo onde eu acho que a gente tem só um objetivo. Só um objetivo. Massacrar o Bolívar. E eu sei que eu já falei isso num vídeo. Mas quando eu digo massacrar um Bolívar, é desde o primeiro minuto. Às vezes, jogos têm oscilações muito grandes de ritmo. O Atlético não pode se permitir oscilar nesse jogo. O Atlético, ele tem que dominar do minuto 1 ao minuto 90. Porque o Atlético, ele vem sentindo que pequenos deslizes ou pequenos momentos de distração podem ser momentos de distração que afetam realmente objetivos, que afetam realmente resultados. Então o Atlético não pode se permitir. O Atlético tem que entrar naquele estado de flow. Pra quem não sabe, é um termo utilizado muito nos esportes olímpicos. Naquele momento que o Atlético, ele não vê mais nada, ele não escuta mais nada, ele não sabe de mais nada o que tá acontecendo. Ele só tem cabeça pra competir, ele só tem cabeça pra disputar, só tem cabeça pra aquilo que tá ali na frente dele. É isso que o Atlético vai precisar. Um verdadeiro estado de flow. E acho que o Atlético, ele se dá muito bem quando ele tem esse cenário. Acho que é um elenco muito ambicioso quando tem um objetivo. Às vezes não é possível. Mas o Atlético cresce nesses momentos. É um Atlético que historicamente ama jogos grandes. É um Atlético que historicamente ama jogos de Copa. É um Atlético que historicamente ama noites de Copa na Arena da Baixada. E eu acho que o torcedor, ele sabe jogar isso muito bem também. Sabe? O Atlético vai ter Vidal e Fernandinho no meio campo. Muita experiência pra controlar o jogo, ditar o ritmo. E como eu disse, o Atlético precisa ditar o ritmo do jogo. E vai ser muito importante essas participações de Vidal e Fernandinho. Vai ser muito importante a participação dos jogadores pelo lado. Já que no corredor central a gente deve encontrar um Bolívar muito congestionado. Então Kelvin, com seus cruzamentos, vai precisar nos ajudar. Canóbio, pelo outro lado, vai precisar ser o motorzinho. O diabo da Tasmânia. O cara que tem muita aceleração. Vai precisar. Vai precisar. Na frente, não sei nem o que dizer em relação ao Vitor Roque. 74 milhões não é o preço que o Barcelona pagou por ele. 74 milhões são as fichas que a gente aposta no Vitor Roque pra desequilibrar a favor do Atlético. 74 milhões são as fichas que a gente aposta pro Vitor Roque fazer o que ele fez desde que ele começou a jogar a Libertadores com essa camisa. Gols, assistências. Botar o Atlético no topo mais alto. Porque o Vitor Roque, claramente, ele veio com essa missão. De botar o Atlético no topo mais alto porque é ambicioso. Porque não se contenta com pouco. Porque quer ser grande. Assim como o clube. E pro Vitor Roque ser grande, enquanto ele veste essa camisa, ele tem que levar o Atlético pro lugar mais alto. Então é lutando, é disputando, é competindo, é voltando. E principalmente, principalmente fazendo gols. Eu sei que não é a única missão do atacante. Mas hoje a gente vai precisar mais do que nunca desses gols do Roque. Mais do que nunca mesmo. Sabe, rapaziada? Mais do que nunca mesmo. Eu tô nervoso, velho. Eu tô nervoso. Tô bem nervoso. Eu acho que a gente tem um time melhor. Eu acho que a gente tem peças capazes de dominar o Bolívar. Só que o Libertadores é uma competição muito específica, né? Uma competição com peculiaridades muito próprias. E o que eu quero dizer com isso? É uma competição que tem uma visão ali de ser traiçoeira, sabe? Eu acho que a Libertadores, ela tem algo traiçoeiro. Na própria temporada passada. Era uma temporada que eu acho que se fosse outra competição, o Atlético ganharia. Porque o Atlético fez tudo por onde ganhar a Libertadores de 2022. Mas teve um Flamengo, teve uma expulsão, tiveram os gols perdidos. Então, assim, você não pode dar mole com a Libertadores. A Libertadores, ela te cobra. A Libertadores, ela te cobra. A história de colonização da América Latina, acho que ela ensinou o Latino a ser... Ensinou o Latino a ser valente, ensinou o Latino a não abaixar a cabeça. Então, assim, não adianta. Ou você se impõe, ou você vê seu adversário crescendo. Ou você se impõe, ou você dá brecha pros vários acasos que podem acontecer numa partida de futebol. Eu tô ansioso. Mas eu tô confiante também. Tô confiante na maturidade que o Atlético alcançou nesse tipo de competição. Tô confiante no grupo. Tô confiante no trabalho que vem sendo feito pra melhorar o Atlético em vários aspectos. Pode não ter sido suficiente até agora. E até acho que esse Atlético tem muito mais teto pra crescer, mas eu tô confiante. Tô confiante na Arena da Baixada. Tô confiante no poder da torcida. Tô confiante no Atlético. Porque tudo que eu falei faz parte de uma coisa só. Clube Atlético Paranaense. Tudo que eu falei faz parte de um time só. Clube Atlético Paranaense. O Atlético é muito forte. A instituição Atlético é muito forte. Quando eu digo... Eu não falo só dos jogadores. Eu falo do contexto. Da torcida. Da história. Dos desejos. Dos sonhos. Da fibra do clube. A gente vai conseguir essa classificação. A gente tem que conseguir essa classificação. Se ela não vier, amanhã a gente conversa. Mas hoje o meu pensamento vai ser um só. A gente vai se classificar. A gente tem que se classificar. Pelos atleticanos. Pelo sonho do Atlético. Por esse grupo de jogadores. Por tudo que a gente ainda pode conquistar na temporada. Se tem algo que eu vi que eu tô tentando falar na maioria dos vídeos é isso. Clube campeão não tem cara, não tem faixa, não tem corpo de campeão antes de ser campeão. Então assim, a gente pode ser eliminado e acabar com qualquer chance. Mas até lá. A confiança que o Atlético pode sim conquistar o seu maior sonho. Pode sim conquistar o seu maior título. Pode sim conquistar a Copa Libertadores da América. É uma realidade. Valeu pessoal. Tamo junto a nós. Tchau.